A Fundação Cristiano Varela promoveu nesta quarta-feira o Bazar Casa de Apoio. Durante todo o dia foram colocadas à venda diversas peças de roupa e a iniciativa chamou a atenção de muitas pessoas. Mais uma vez, dezenas de pessoas puderam adquirir peças de roupas no Bazar realizado pela Fundação Cristiano Varela em Muriaé. Roupas masculina, feminina, infantil, distribuídas em vários modelos, sejam elas novas ou usadas. A gente tem um grupo de trabalho voluntário, um grupo de trabalho de humanização no hospital e para que a gente consiga manter todos os trabalhos que são desenvolvidos hoje aqui no hospital na parte de humanização. Sempre, qualquer data, a gente está comemorando, está podendo ajudar o paciente em alguma coisa que ele não tem, a gente faz esses bazares para arrecadar fundos para a gente poder conseguir comprar esses agrados para o paciente. Muitas vezes a gente precisa ajudar com fralda, com alguma coisa e a gente faz esse bazar mais de uma vez por ano. Em cada evento de realização do bazar, o grupo de humanização da Fundação consegue arrecadar milhares de roupas, graças às doações, disse Talita Bianchi, coordenadora de prevenção e humanização da Fundação. As pessoas trazem para a gente, elas doam para a gente e quem quiser pode trazer, pode mandar. São roupas usadas, tem roupas novas, então a gente recebe de várias empresas, de várias pessoas que trazem mesmo para poder doar para o hospital. Muitas delas a gente doa ao paciente, porque tem muitos pacientes que chegam sem roupa nenhuma e algumas a gente separa para fazer o bazar. O bazar acontece várias vezes durante o ano aqui na Fundação Cristiano Varela em Muriaé. As pessoas interessadas em fazer doação de roupas podem procurar a portaria aqui da Fundação e obter informações de como proceder. Isto pode ser qualquer dia da semana. Pode ser qualquer dia, porque a gente faz vários no ano, né? É só me procurar ali no hospital que eu recebo e a gente já leva lá para a casa de apoio para estar separando. No final deste ano de 2013, a Fundação Cristiano Varela tem em sua programação diversas atividades para pacientes e colaboradores. Está com várias atividades. Ontem a gente teve a visita da polícia militar aqui no hospital, a gente teve também a visita de um Papai Noel, que é um paciente nosso, que ele tem barba e cabelo branco, ele quis vir e ele trouxe presente para todos os pacientes do hospital. Então assim, hoje à tarde nós vamos ter uma festa para os pacientes na casa de apoio, nós vamos ter um outro evento para gestores, a gente realiza um almoço para motorista de ambulância, porque a gente sabe que o trabalho deles também é árduo. Então assim, várias atividades estão sendo desenvolvidas neste fim de ano. Obrigada, senhora.